Ainda nesse mesmo tema, estamos abrindo 756 novos leitos de UTI em São Paulo e estamos reativando o Hospital de Campanha de Heliópolis para enfrentar essa segunda onda da pandemia em São Paulo e especialmente na região metropolitana. Serão reabertos 450 novos leitos de enfermaria e 306 de UTI em hospitais do Estado de São Paulo. E como mencionei, reabriremos também o Hospital de Campanha no AMI de Heliópolis com 24 leitos de UTI. O funcionamento deste Hospital de Campanha que reabre agora está previsto para iniciar a sua operação com todos os profissionais da linha de frente, os profissionais de saúde, os equipamentos, os respiradores e monitores no dia 25 de fevereiro. Se for possível, Jean Gorenstein, abra antes, mas com a segurança de que teremos toda a estrutura pronta e em funcionamento para salvar vidas. Este conjunto de medidas vai reforçar o sistema de saúde e garantir o atendimento a todos. Desde o início da pandemia, no dia 26 de fevereiro, nenhum brasileiro de São Paulo ficou para trás. Ninguém ficou sem atendimento, ninguém ficou sem leito, ninguém ficou sem oxigênio, ninguém ficou sem um respirador, ninguém ficou sem um médico, um paramédico, um intensivista, um enfermeiro ou uma enfermeira ao seu lado e assim continuará.